Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus né, eu nasci na Assembleia de Deus irmão, então eu ainda tenho uma raiz pentecostal ainda tá, vocês estão vivos ainda aí, amém? Cara eu tenho, eu sei que vocês já ouviram muita coisa hoje, eu sei que é muita informação, mas eu tenho algumas coisas para fazer aqui que Deus me mostrou durante a semana, então se tu puder aguentar um pouquinho comigo, eu tenho certeza que essa noite vai mudar a tua vida, pode ser, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e antes de eu pregar eu queria fazer algo aqui, eu queria que você fechasse seus olhos e esticasse a sua mão como se você estivesse recebendo algo agora, nós vamos fazer uma oração aqui e eu creio que a partir desse momento o Espírito Santo vai tocar cada um aqui, a gente não precisa do som, nós não precisamos de nada para ficar emocionado, mas o que vai tocar você agora vai ser o Espírito Santo, a palavra contemplação na Bíblia do grego, chazar, significa ver com os olhos da mente, é como se você pudesse imaginar a pessoa de Deus, o próprio Jesus fala, olha se vocês olham para uma mulher e desejam ela, vocês já pecaram? Então se com a nossa mente a gente consegue pecar e produzir algo ruim, eu tenho certeza que com a nossa mente a gente também consegue produzir algo bom, e eu queria que você fechasse seus olhos e imaginasse a pessoa de Jesus te olhando agora, olhe para os olhos de Jesus, comece a imaginar os olhos de Jesus que tem chamas de fogo te olhando agora, ele está olhando para você e à medida que você contempla a presença dele, ele vai te tocar e ele vai começar a manifestar do seu Espírito, da sua presença em você agora em nome de Jesus, se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora, à medida que nós somos tocados pelo Espírito Santo, à medida que cada um for tocado aqui, essa igreja vai começar a ser incendiada agora em nome de Jesus, eu oro por manifestações físicas da pessoa de Deus agora, aqueles que falam em línguas, comecem a falar em línguas agora, eu oro para que pessoas que não sabem o que é chorar na presença de Deus, comecem a chorar agora, Espírito Santo toca cada um aqui nessa noite em nome de Jesus, o Espírito Santo vai começar a tocar você, algumas pessoas vão sentir formigamento nas mãos, outros vão sentir tremores, outros vão sentir um fogo de Deus, mas é o Espírito Santo te tocando agora em nome de Jesus, os olhos de Jesus são como fogo que olham para cada um de nós, e você vai começar a sentir esse fogo de Deus agora em nome de Jesus, fogo de Deus, fogo de Deus, se você ora em línguas, comece a orar agora, permita que o Espírito Santo comece a encher esse lugar, você não precisa de palavras legais, você não precisa de bons argumentos, você precisa sentir um toque no teu espírito, o Espírito Santo Ele vai tocar o teu Espírito primeiro, para depois tocar a tua mente, então seja tocada agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais Deus, mais Deus, libera a tua presença aqui Jesus, mais, mais, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, levante suas mãos, pessoas que não sabem o que é chorar, começam a chorar agora, começa a tremer na presença de Deus, mais fogo, mais fogo, mais fogo, levante suas mãos, liberando tons, tocando em vidas agora, pessoas que não sabem o que é chorar, começam a chorar agora, começa a tremer na presença de Deus, eu oro por manifestações físicas da presença de Deus, choque, eletricidade, fogo de Deus, tremores, formigamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Se você puder levantar suas mãos, eu não imaginava que era lindo assim, em nome de Jesus, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar, venha me dar, tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, amém, amém, pode sentar, em nome de Jesus, eu queria que tu abrisse a Bíblia comigo no livro de Amós, o livro do profeta Amós, capítulo de número 3, versículo 7, enquanto você abre, pra você que não me conhece, meu nome é Israel, eu congrego na Igreja Encontro de Vida, congrego na Igreja Encontro de Vida, faço parte do Ministério de Jovens do Pulse Movimento, e estamos lá, trabalhando, discipulando pessoas, pregando o Evangelho da mesma forma como vocês, eu também cuido, é, da área de ensino lá da nossa igreja, então todas as terças-feiras nós temos o nosso Pulse Bible, que é o nome da nossa terça-feira lá, nós damos aula lá, toda terça-feira, então se um dia você quiser ouvir da Palavra de Deus, tudo aquilo que a gente tem aprendido, terça-feira às 20 horas, fica o convite, tá, eu vim com uma galera aí, lá do Pulse, lá da igreja, né, tá aqui um grupo lá, tem lá também o Pastor Moisés, lá atrás, um dos nossos pastores, que inclusive trabalha comigo na terça-feira, né, nós estamos, me sinto muito feliz de estar aqui, muito honrado, obrigado pela confiança, é, pelo convite, o Pastor Kleber, que entrou em contato comigo também, o Mão Juliano também, é, enfim, tô muito feliz mesmo. Eu não sou um cara que fez muita coisa assim na vida, né, mas, é, daqui a uma semana ou duas, mais ou menos, eu vou estar lançando um livro, tá, e eu vi que vocês curtem muito Maranata, né, eu vi que vocês curtem bastante, quando falavam em Maranata, a galera gritava, e o meu livro é exatamente sobre isso, o tema do meu livro, o nome dele é Maranata, um grito de saudade. Por que esse nome? Porque eu acredito que Maranata não é um grito de desespero, a gente não deve clamar Maranata com medo daquilo que vai acontecer aqui na terra, mas, a gente deve clamar Maranata porque nós temos saudade de Jesus, e é sobre isso que eu trabalho no livro, e eu ensino, então, tudo que vai acontecer, grande tribulação, anticristo, milênio, todas essas coisas, assim, confusas, talvez, pra ti, eu explico lá no livro. Eu não tenho ele aqui, né, mas, é, eu queria te convidar, me achar lá depois, lá no Instagram, é, Israel Monteiro PE, me acha lá e me manda uma mensagem, que tu vai acompanhando lá, quando que vai ser lançado o livro, tá bom? Mas, é, entre semana que vem ou na outra, provavelmente. Certo? Tu achou aí, Amós, capítulo 3, versículo 7? Acharam? Amém? Amém? Vocês estão vivos ainda? Vamos lá, então. O texto diz assim, Certamente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma, sem revelar o seu plano ao seu servo, os profetas. Olha só, quando um arqueiro, ele lança uma flecha, ele vai lançar uma flecha, antes de lançar ele, a direciona. Sempre que um arqueiro vai lançar a flecha, ele antes direciona. Portanto, da mesma maneira, seja pra qual for o lugar onde Deus vai te lançar, onde Deus vai te enviar, por um chamado específico da qual Deus tem pra você, Ele vai mostrar pra você. Antes da flecha ser lançada, Ele mostra pra onde ela está indo. Portanto, pra todos os lugares que Deus for te lançar, antes de te lançar, Ele vai te mostrar pra onde Ele está te lançando. Porque, afinal de contas, como o profeta Amós fala, nada do que Deus faz, Deus faz sem antes comunicar. Tudo que Ele faz, Ele? Tudo que Ele faz, Ele? Comunica. Eu vou ser bem didático com vocês, pra ninguém dormir aqui, tá? Quando Deus quer enviar as pragas pro Egito, Ele comunicou a? Moisés. Quando Deus foi enviar o dilúvio à terra, Ele comunicou pra? Noé. Quando Deus foi criar o mundo, Ele comunicou quem? A si mesmo, a trindade. A trindade conversou entre si, então decidiu criar o mundo. Anota aí se você não sabia disso. Quando Deus vai enviar Jesus, Ele comunica pra quem? Pros profetas, pra Maria. Ele comunica. Tudo que Deus faz, Deus comunica. Deus não faz nada sem antes comunicar. E se eu quero saber pra onde Deus vai me lançar, aquilo que Ele vai fazer na minha vida, eu preciso ouvir aquilo que Ele tem pra falar. Porque Deus sempre comunica. Eu não quero aqui, eu te vendo um olhado, porque vocês ouviram o dia inteiro já sobre isso, e a pastora agora quase falou toda a minha pregação sobre ser profético, ter uma identidade profética, sobre o João Batista. E eu vou falar exatamente sobre isso. Mas sabe, tudo que Deus faz, Deus comunica. E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Quando nós paramos, quando nós silenciamos aquilo que está ao nosso redor, nós ouvimos aquilo que Deus tem pra falar. Só que quando uma flecha é lançada, como que ela é lançada? Ela é puxada pra onde? Pra perto do coração. E quando Deus for lançar você, Ele vai te levar direto ao coração dEle? Porque antes de você ser lançado, antes de você ir pros lugares onde Ele tem que, Ele vai te levar pro chamado, pro propósito, pros dons que Ele tem pra ti, você vai precisar ouvir o que o coração dEle tem pra dizer. Sabe, e sobre isso, cara, eu acho que assim, a gente tem que parar de ficar jogando pedra na nossa geração, sabe, a gente tem que olhar com bons olhos, eu conversava hoje à tarde sobre isso, a gente tem que olhar com bons olhos pra nossa geração. Porque eu já ouvi demais, a nossa geração não ora, a nossa geração não lê a Bíblia, a nossa geração não evangeliza. Cara, olha pro que tá acontecendo no Brasil. Antes da pandemia, em fevereiro, nós reunimos três estádios no Brasil, lotado por pessoas clamando pelo ID, pessoas querendo ser enviadas, pessoas que estavam orando, jovens, eu estava em um dos estádios lá em São Paulo e eu vi jovens orando pra que fossem enviados, jovens pedindo ferramentas, dons de Deus pra serem usados por Deus. Sabe, muitas vezes a gente tá falando, ah, ninguém ora, ninguém lê a Bíblia, é um puro jargão. Sabe, se você não sabe, lá na nossa igreja, pelo menos, e aqui eu falo daquilo que eu tenho visto, sabe, lá na nossa igreja, a gente tem um grupo de jovens que todo sábado à tarde, eles saem pra evangelizar, toda semana eles saem pra entregar comida pra moradores de rua, toda terça-feira nós temos em média de 30, 50 jovens querendo mais de Deus estudando a Bíblia. Nessa segunda-feira nós tivemos um grupo de jovens ensinando outros como evangelizar, porque eles estão se organizando pra evangelizar. Semana que vem, na outra, nem lembro, bem ligado, sexta-feira, né? Cara, nós não estamos vivendo uma geração que está apagada, a nossa geração está incendiando o nosso estado, a nossa geração está incendiando o Brasil, a gente tem que começar a olhar com bons olhos pra nossa geração e parar de tacar pedra. Sabe, às vezes, não jovem, você tem que orar. Tá, mas beleza, e tu já ensinou pro jovem como que ele tem que orar? Sabe, quando Jesus nunca chegou pros discípulos e falou, ei, olha só, vou ensinar vocês a pregar. E nem os discípulos chegaram pra Jesus e falaram, ei Jesus, nos ensina a pregar, nos ensina a curar, nos ensina a fazer isso. Não, o que que os discípulos pediram pra Jesus? Ei Jesus, nos ensinar orar. Porque os discípulos viam beleza na sala de oração de Jesus. Os discípulos entendiam que quando Jesus orava algo acontecia. Os discípulos iam atrás. E eu creio numa geração, eu tenho visto jovens, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm ido atrás por mais de Deus. E sabe, essas pessoas são pessoas que têm ouvido a voz de Deus. portanto, cara, eu quero te dizer que antes de cumprir o teu chamado, o teu propósito, antes de tu querer ir pra sete esferas, antes de tu querer ir montar a igreja, evangelizar, decida ouvir aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem te comunicado. Pessoas que se movem a partir daquilo que ouvem de Deus são pessoas proféticas. E quando eu falo de profético, eu acho que na nossa mentalidade existe um muito misticismo no profético, não é? Não, pessoa profética é aquela que diz isso que te digo. É pessoas que desvendam o futuro, é pessoas que fazem muitas coisas, mas não, ser profético é se mover na direção daquilo que Deus está fazendo. Ser profético é se mover na direção daquilo que Deus está apontando. Portanto, querido, ser flecha é ser profético. Quando você se move na direção daquilo que Deus está fazendo, você está se tornando uma pessoa profética, porque você está indo na direção daquilo que Deus está falando. Uma coisa é você ser profeta, outra coisa é ser profético. O profeta é aquele que se torna a boca de Deus, é aquele que discerne tempos e estações e aponta para a direção que Deus está falando. Mas ser profética é então você andar naquela direção que Deus está falando. Eu creio que Deus está levantando pessoas proféticas. Eu creio que Deus está levantando uma igreja profética, uma igreja que vai ser igual aos profetas do passado. Deus deseja que nós venhamos a reaplicar a mensagem dos profetas do passado. A pegar aquilo que os profetas falaram, a pegar toda a mensagem deles e que nós venhamos a reaplicar nos nossos dias hoje. Sabe, deixa eu te dizer, eu vejo que hoje nós temos levantado muito um clamor de maranata, inclusive foi um desses motivos que me fez escrever o livro, mas nós falamos muito de maranata, nós falamos muito de avivamento, nós falamos muito sobre o retorno de Jesus e eu quero isso, você também quer, amém? Legal, só que a Bíblia ela resume essas expressões numa palavra só, ela diz assim ó, o dia do Senhor, sempre que você vê na Bíblia a expressão o dia do Senhor está falando sobre o retorno de Jesus, amém? Então beleza, só que olha só, nós cantamos aqui antes, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que? E depois ele fala o que? Vem fazer o descrito em? Em Joel, por que ele fala em Joel? Porque Joel para nós é o texto base de avivamento, é o texto base, só que olha só, Joel no capítulo 2, no versículo 1, ele diz bem assim, toquem as trombetas em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes, pois o dia do Senhor está próximo, ele está falando tremam todos os habitantes, tem outra versão que diz, perturbem-se, perturbem-se, e sabe, hoje a gente quer avivamento, nós queremos o retorno de Jesus, nós queremos tudo isso, mas a gente quer viver em paz, já provou para pensar nisso? Já provou para pensar que não faz sentido querer avivamento, querer o retorno de Jesus sem viver em paz, tipo, não, Jesus vai vir, minhas roupas vão ficar aqui, eu vou subir pelado para o céu e tocar uma harpa a eternidade inteira, não, cara, tira isso da mente, por favor, tá, tira, mas sabe, quando nós clamamos por avivamento, quando nós clamamos pelo retorno de Jesus, nós estamos clamando por perseguição, nós estamos clamando por tribulação, nós estamos clamando por momentos difíceis, e como que nós podemos passar por isso, como que nós podemos vencer isso? Nos tornando proféticos, indo na direção daquilo que Deus está apontando, sabe, vocês aqui na igreja trabalham muito com missão, e eu admiro demais isso, vocês mais que ninguém sabem o quão difícil é implantar igrejas, manter missionários, evangelizar, enfim, tantas outras coisas, mas Deus está nos movendo, nos direcionando, para nos tornarmos proféticos naquilo que Deus está fazendo no Brasil, Deus está nos direcionando a irmos, a andarmos nas regiões e na direção que Ele está apontando, não é sobre, não, eu quero plantar igreja, e vou plantar igreja, não, é sobre se mover na direção daquilo que Ele está falando, Deus deseja levantar pessoas que oram, para que venham tribulações, perturbações, avivamento, mas para que nós nos tornamos uma igreja madura, uma igreja fiel, e que vai passar por momentos difíceis, uma igreja profética, uma igreja que entende os tempos de Deus, e sabe cara, um cara que entendeu demais o tempo de Deus, foi João Batista, João Batista foi um cara muito profético, não só pelo fato dele ter sido o último profeta da linhagem ali, e por ele ter abrido o caminho para Jesus e tudo mais, mas sabe, quando Jesus, Ele vai falar de João, Ele olha assim, Ele diz, cara, vocês lembram de Malaquias, daquilo que Malaquias falou? Ah, lembramos, é João, Ele é aquele que haveria de vir, mas quando Mateus escreve o seu Evangelho, ele vai tentar descrever João Batista, ele fala, cara, vocês lembram de Isaías, aquele que era uma voz que clamava no deserto, lembram? Ah, lembramos, é João, sabe, João Batista foi um cara que ele leu tanto aquilo que Malaquias e Isaías falaram, que ele se tornou a mensagem deles, ele se tornou aquilo que Isaías e Malaquias falavam, quando as pessoas olhavam para ele, falavam, cara, é João, mas ele é igual a Isaías, ele é igual a Malaquias, sabe o que é ser uma igreja profética? Sabe o que é ter uma identidade profética? É as pessoas olharem para você e dizer, cara, tu parece Daniel, tu tem visões, tu parece Jeremias, tu chora pelas pessoas, tu parece Zacarias, Deus te usa em sonhos, em visões, tu parece Elias, quando tu prega, parece que vai cair fogo do céu, ser profético, é assumir a identidade que os profetas tiveram no passado, é receber a mesma unção que Deus derramou sobre os profetas no passado, e eu creio, e é aqui que eu quero entrar, que Deus deseja levantar e dar algumas identidades proféticas para algumas pessoas, eu preguei sobre isso uns dias atrás no Pulse, eu sabia que eles iam vir, e eu fiquei pensando, cara, eles vão vir de novo, que saco, mas Deus me mostrou algumas outras coisas que eu queria compartilhar com vocês, eu creio que existem pessoas aqui, e isso foi algo que eu senti muito de Deus, que tem crises de identidade, pessoas que não sabem seu propósito, seu chamado, e nem pelo que Deus chamou, e eu creio que hoje Deus vai flechar no coração de vocês, algumas identidades, unção, propósito, que Ele tem para a vida de cada um, espelhado naquilo que Ele fez na vida dos profetas, do passado, o primeiro personagem que eu queria falar, que são pessoas que eu creio que Deus quer levantar aqui hoje, é o profeta Jonas, nossa Israel, tu acredita que Deus quer levantar pessoas que vão fugir? Não, mas sabe, quando a gente fala de Jonas, a gente sempre lembra da história que ele fugiu, não é? Ah, falando do Jonas, ah, o cara que fugiu foi comido pelo peixe, não é? Mas enfim, mas Jonas é o tipo de pessoa que Deus quer levantar hoje com autoridade para pregar o Evangelho, Deus deseja levantar pessoas hoje que vão ter autoridade para pregar o Evangelho, pessoas como Jonas, pessoas que Deus quer levantar, são pessoas que vão receber o chamado ministerial de evangelista, o chamado ministerial de apóstolo, são pessoas que vão plantar igrejas, são pessoas que vão trazer a nova realidade do reino dos céus aqui na terra, sabe, Jonas, me chama muita atenção no capítulo 3, no versículo 4, que diz bem assim, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando, daqui a 40 dias a Nivis será destruída, e os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, sabe, a mensagem de Jonas não foi grande, Jonas não teve grande discurso, Jonas não teve uma pregação e um sermão de três horas, como eu vou ter aqui hoje, brincadeira, mas sabe, Jonas, ele deu uma palavra, ele teve uma frase, olha, Deus vai vir aqui e vai destruir tudo, e todo mundo se arrependeu, sabe, pessoas com a unção e com a identidade profética igual a de Jonas, são pessoas que não vão precisar falar muito, são pessoas que não vão ter grandes argumentações, grandes argumentações teológicas, mas são pessoas que com poucas palavras vão conseguir transmitir o Evangelho, são pessoas que com poucas palavras vão conseguir transmitir a unção de Deus sobre outras pessoas, são pessoas que em poucas palavras em uma conversa de talvez cinco minutos vão conseguir pregar todo o Evangelho, aquela pessoa vai se arrepender e vai aceitar Jesus naquele mesmo momento, sabe, Jonas carregava algo que o Bob Sorg chama de unção de arrependimento, que é a mesma unção que João Batista tinha, chamava pessoas, as pessoas ouviam a palavra, já se arrependiam dos seus pecados e se convertiam, Deus deseja levantar pessoas como Jonas, com uma unção evangelística, uma unção apostólica, são pessoas capacitadas por Deus para pregar nas nações, implantar igrejas, transmitir a realidade do Reino dos Céus, são pessoas que carregam sede e fome por justiça, eles querem que toda injustiça nesse mundo acabe, então eles pregam o Evangelho, são pessoas assim que Deus está levantando aqui hoje, o segundo tipo de pessoa que Deus deseja levantar aqui hoje são pessoas como o profeta Jeremias, se você assim como eu participou da escola bíblica dominical, você sabe que o profeta Jeremias ele é reconhecido como o profeta chorão, porque ele é reconhecido como o profeta chorão, porque ele chorava pelo povo, e pessoas com as características e com a identidade de Jeremias, são pessoas que vão chorar umas pelas outras, não que essa pessoa vai ficar choramingando a vida inteira, não que essa pessoa é aquelas que tu pergunta e aí como é que está, ah pois é olha, ah não está fácil, e já começa a chorar, não, são pessoas que vão interceder pela vida de outras, são pessoas que vão receber dom de lágrimas, o que é dom de lágrimas? São orações líquidas, são pessoas que entram no quarto e começam a orar umas pelas outras e começam a se derramar e interceder pela vida de outras pessoas, eu conheço alguns Jeremias, eu conheço algumas pessoas que carregam essa unção, e cara, eu sou muito grato pela licença dessas pessoas, porque foram pessoas que choraram por mim, que oraram por mim, que intercedem por mim, que eu estou aqui hoje, inclusive alguns minutos atrás, uma delas mandou uma mensagem falando, cara, estou intercedendo por ti aí, fica firme, mas são pessoas que se levantam para orar por outras, para interceder por outras, para chorar por outras, assim como Jeremias chorava pelo povo de Israel, olha o que Jeremias no capítulo 13 e no versículo 15 diz, escutem e deem atenção, não seja arrogante, expõe o Senhor, Deus falou, deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer, vocês esperam a luz, mas ela fará, mas ele fará dela uma escuridão, uma escuridão profunda e ele transformará em densas trevas, mas olha o que Jeremias fala agora, mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês, chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro, sabe Jeremias não chorava porque aquilo que ele tanto pedia para Deus, para ele, não acontecia, Jeremias chorava pelo povo de Deus, Deus deseja levantar pessoas que não vão orar somente por elas, mas que vão começar a orar e interceder pela vida de outros, são pessoas que vão derramar suas lágrimas, derramar toda a sua força em favor de outras pessoas com o ministério intercessor, Deus deseja levantar pessoas como Jeremias, o terceiro tipo de pessoa que Deus deseja levantar são pessoas como José e talvez você me diga Israel, José não era profeta, ele não era, mas ele se move de maneira profética, porque ele entende o que Deus está fazendo no Egito, ele entende aquilo que Deus está fazendo e ele traz uma solução, pessoas como José são pessoas que carregam soluções em tempos de crise, são pessoas que tem dons de sabedoria, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, são pessoas que carregam esses dons, é aquele tipo de pessoa que quando você está numa encrenca, quando você está passando por uma dificuldade você pensa, cara eu preciso conversar com tal pessoa porque ela vai saber me dar uma luz, são esse tipo de pessoas que Deus deseja levantar nesses dias, olha o que Faraó fala para José em Gênesis 41, 39, ele diz, disse pois a Faraó José, uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, sabe Faraó define José como criterioso e sábio, Deus deseja levantar pessoas que serão sábias, que vão conseguir trazer sabedoria e não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria do alto, uma sabedoria divina dentro da igreja, mas não só dentro da igreja como também nas sete esferas da sociedade, pessoas que vão se mover com sabedoria, dons de sabedoria e de conhecimento na empresa, na escola, em todos os lugares onde elas vão estar inseridas, elas vão conseguir trazer direcionamento para tempos de crise, vão conseguir trazer direcionamento para momentos de dificuldade, seja na família, seja na empresa, seja em qualquer outro lugar, são pessoas tomadas de sabedoria do alto, o terceiro, o quarto tipo de pessoa e esse aqui é meu último, são pessoas e a quarta identidade profética que eu creio que Deus quer levantar e eu acredito que eu vim como essa pessoa aqui hoje, são pessoas como Mordecai na história de Esther, Esther no capítulo 4 no versículo 12 diz bem assim, quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer a ela, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei e de todos do Deus, só você escapará, pois se você ficar calada, socorro e livramento vão surgir de outra parte, mas você e sua família morrerão, e sabe, quem sabe, não foi para um tempo como esse que você chegou a essa posição, sabe Mordecai, ele é o cara e são pessoas que vão chegar em você e que são usadas por Deus para chegar e dizer, ei, para de olhar para lá, mas volte para o plano que Deus tem para a tua vida, sabe aquela pessoa, sabe aquele momento, quem estava aqui hoje de manhã, tem alguém que estava aqui, beleza, sabe aquele momento que chega as raposinhas, quem estava aqui de manhã sabe o que eu estou falando, aquelas raposinhas são pecados pequenos que você não percebe, Mordecai é o tipo de pessoa que diz, chega para você e diz, ei, tu está pecando nisso, tu está errando nisso, pare de ir para esse lado e comece a andar para o outro lado, são pessoas que tiram os nossos olhos do nosso eu e começam a botar os nossos olhos na pessoa de Jesus, nos propósitos que Deus tem para nós, e hoje eu vim aqui eu vim aqui hoje com Mordecai para dizer para você, pare de olhar somente para você, pare de olhar somente para as tuas vontades e comece a olhar para a direção que Deus está apontando para você, pare, o Senhor Ismael falou, flecha não volta, a flecha só vai, depois que Deus lançou já era, pare nesse momento em que Deus está te lançando, que Deus está preparando para te lançar, pare para olhar para outros lados, mas olhe para o lado que Deus está apontando para você, olhe para as direções que Deus está apontando para você, sabe, eu vim aqui te dizer uma coisa, não é por acaso que você está vivo hoje, não é por acaso que você está em Sapucaio do Sul ouvindo essa mensagem hoje, não é por acaso, da mesma palavra que Mordecai falou para Esther, quem sabe foi por um tempo como esse que Deus te chamou, e eu quero te dizer uma coisa, foi para um tempo como esse que Deus chamou eu e que Deus chamou você, fique de pé em nome de Jesus, é para esse tempo, é para esse tempo que Deus quer te direcionar, é para esse tempo que Deus quer lançar você, é para esse tempo que Deus quer incendiar você e enviar você, seja para as direções e para os lugares na qual Ele quer, não olhe para trás, não pense em olhar para os lados, mas olhe e escute quais são as direções que Deus quer enviar você, sabe, eu falei que flechas são proféticas, flechas se movem na direção que Deus manda, falei sobre a identidade delas, mas sabe, existe um cara que Ele se moveu de maneira tão profética que a gente nem presta atenção e que na verdade a gente tem poucos relatos sobre Ele na Bíblia, na verdade a gente tem dois relatos dEle e um deles está em Gênesis 5 que diz que E Enoque andou com Deus, sabe, essa história me cativa muito porque Hebreus 11 diz que pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte ele já foi encontrado porque Deus havia ele não foi encontrado porque Deus havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho que tinha agradado a Deus e o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sabe, quando eu olho para a história de Enoque a Bíblia fala que Deus recompensa aqueles que o buscam e Enoque buscava andar com Deus Enoque andava com Deus e se a Bíblia fala que Deus recompensa aqueles que o buscam e Enoque buscava Deus logo Deus recompensou Enoque Deus recompensou Enoque dando si mesmo para ele Deus deu dele mesmo para Enoque e disse Enoque tu quer andar comigo mesmo? então vem aqui sobe sabe cara deixa eu te dizer uma coisa antes de você querer ser flecha antes de você querer pregar com autoridade se mover em apostolado e evangelismo antes de você querer ser um profeta de Deus antes de você querer ser qualquer coisa queira ser amigo de Deus antes de querer se mover em dons antes de você querer ser ter uma identidade profética antes de você querer ser qualquer coisa cara ser qualquer coisa seja amigo de Deus Deus não está à procura de bons pregadores Deus não está à procura de bons cantores Deus está à procura de amigos sabe o que eles falam que Davi diz bem assim Davi diz uma coisa peço ao Senhor e eu a uma coisa eu peço e eu a eu a buscar sabe Davi não só pede Davi não diz Deus eu quero morar na tua casa não Davi busca por isso ele procura isso ele vai atrás sabe cara não é sobre nós pedirmos algo para Deus não é sobre nós pedirmos Deus eu quero ser teu amigo é sobre ir atrás disso é sobre realmente querer ser amigo de Deus botar fogo lançar fora todas as raposinhas lançar fora toda a raposa lançar fora todo o pecado tudo aquilo que me afasta de Deus e dizer Deus eu quero ser seu amigo antes de qualquer coisa deseja deseje ser amigo de Deus eu tenho dois convites para você aqui hoje meu primeiro convite é para você que entendeu a mensagem se você sentiu uma ativação de Deus um fogo de Deus o Espírito Santo te tocando enquanto eu falava sobre uma das identidades talvez quando eu falei de Jonas que são pessoas que Deus vai levantar para pregar o Evangelho para se mover em missões em apostolado você sentiu uma ativação de Deus você sentiu Deus te tocando eu quero que você passe aqui na frente mas você diz Israel não senti Deus me tocando quando tu falou sobre Jonas mas eu senti muito Deus me tocando quando tu falou sobre Jeremias pessoas que vão interceder pelas outras eu quero te convidar a passar aqui na frente se Deus te tocou em uma das identidades talvez Deus te tocou para se mover em missões talvez Deus te tocou para se mover em intercessão talvez Deus chamou para se mover com palavra de conhecimento palavra de sabedoria assim como José se moveu em tempos de crise eu quero te convidar seja qual for a identidade seja qual for a ativação de Deus que Deus tocou no teu coração eu quero te convidar a passar aqui na frente e eu quero orar por você para ativar isso no seu coração o meu segundo convite é se você não sentiu nenhum mas você disse mas você entende que você precisa ser amigo de Deus se você entende que você precisa deixar outras coisas de lado porque você quer se tornar amigo de Deus Deus não está à procura de pessoas boas se você for olhar todos os caras da Bíblia nenhum era bom Moisés era gago Jacó era mentiroso Pedro era um pescador irritado nenhum deles era bom mas se você entende que você não é bom em nada mas você diz cara eu quero ser amigo de Deus eu quero ter uma amizade com Deus eu quero te convidar a passar aqui na frente também